Fala, galera! Professor Alisson Barros na área. Acabou de sair uma importante alteração hoje na Lei Maria da Penha e eu trago para vocês em primeira mão essa alteração lá no artigo de número 22. É uma alteração que diz respeito ao trabalho do psicólogo, mas não só ao trabalho do psicólogo, como também todo mundo que trabalha com grupos e especialmente trabalha no campo da atenção psicossocial. Dá uma olhadinha aqui. Olha só. Lá no artigo 22 tem o seguinte. Esse artigo 22, o CAPT, permanece inalterado. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz pode aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Então nós tivemos agora a adição de duas medidas protetivas de urgência. Quais são? E lá no inciso número 6 nós encontramos o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e depois no inciso número 7, o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou grupo de apoio. Duas grandes novidades, então, oficializando esses programas de recuperação e reeducação e o trabalho através de grupos ou o atendimento individual sempre nessa base do apoio. E eu te faço agora um pedido. Nós estamos levantando as iniciativas que já ocorrem nesse sentido no Brasil. Sabemos que isso acontece, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, mas se você souber de alguma iniciativa do poder público, não só dos TJs ou dos ministérios públicos ou defensorias, eles também, claro, se você souber de alguma iniciativa do serviço público dentro desse campo para a reeducação dessas pessoas, por favor, deixe nos comentários aqui embaixo porque nós estamos fazendo um grande levantamento para lançarmos aí uma linha histórica dessa novidade na Lei Maria da Penha. Tranquilo? Bom, me despeço aqui e, claro, se você não estiver inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal porque nós precisamos do seu reforço positivo. Dá um like aí e compartilha. Vamos juntos vencer o coronavírus. Vamos juntos também vencer a falta de informação e a ignorância porque essas informações merecem ser compartilhadas. Um grande abraço e te vejo nos próximos vídeos aqui do Psicologia Nova. Tchau!